Olá, eu sou Alexandre Maron, eu sou Guilherme Pinheiro, e eu sou Isabela Moreira, e esse é o podcast da produção original do HBO Westworld, e estamos entrando em modo de análise do 5º episódio da 3ª temporada da série, e o nome desse episódio é Gênero, em inglês é genre, né, tipo genre, e assim, esse é bem literal, né, que é basicamente a droga que o Caleb tomou, e que ela é um tipo um filtro de Instagram, né, ela vai meio que fazendo ele mudar a percepção dele do que tá acontecendo como se fosse vários filmes dentro de um, que eu não sei a opinião de você, mas na minha opinião tem a ver com essa coisa do Westworld de brincar, né, com esse cruzamento de gêneros, e de como ele vai, ele vai de ficção científica, Velho Oeste, filme de samurai, aí agora é uma coisa bem sci-fi, futuristona, distopia, não sei o que lá, né, quer dizer, tem uma brincadeira aí com isso, o que vocês acharam? Eu achei bem interessante, assim, eu gostei bastante de ver o passado do Serac, na verdade, do que essa brincadeira, acho, com os gêneros, acho que teve alguns momentos que, pra mim, assim, eu achei que não precisava tanto, mas, putz, o episódio tem muita coisa legal pra gente conversar, assim, achei bem interessante. Até agora foi o meu episódio preferido da temporada, ele foi um episódio que não foi tão impactante como foi o quarto, né, o episódio anterior, que teve uma revelação muito grande no final, mas eu gosto muito desses episódios que, pra mim, lembrou um pouco do terceiro episódio, que é aquela questão de posicionar novamente as peças no tabuleiro, pra gente entrar na reta final da temporada, né, eu acho que algumas, as intenções da Dolores ficaram um pouco mais claras, as intenções do Serac também, em nota absolutamente não relacionada ao plot da série, eu me dei conta, quando a gente começou a série, eu fiz uma piada brincando que eu tava aqui apenas porque minha filha chamava Dolores, e eu me dei conta que o guarda-costas escocês, o Martin, é o nome do meu outro filho, que é Martin. E aí a gente tem a Dolores dentro do corpo do Martin, e aí foi uma coisa que me veio na cabeça. Enfim, eu quero falar muito de como os vários momentos que a droga foi fazendo efeito no Caleb durante o episódio, que eu achei muito legal. É, bom, é só pra deixar, pra situar todo mundo, né, quer dizer, nós estamos em plena quarentena, né, cada um na sua casa gravando, né, então, por isso que muda um pouquinho, talvez, a acústica das nossas falas aqui, mas estamos todos no mês na mesma situação, né, pessoal? E a gente também tem que respeitar as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde e colaborar, né, ficar em casa, né? Isso fez também com que a gente, diferente de outros dias, a gente passasse agora por toda essa logística nova, o episódio passa a ser às segundas à noite e não mais no domingo à noite. Então, pra vocês ficarem agora situados, daqui até o final da temporada, os episódios do podcast passam a sair às segundas à noite, em função de todas essas mudanças, né? O mundo ficou meio distopia, parecido um pouco com as distopias de ficção científica, né? Nossa, sim, inclusive, ontem no episódio, teve um momento em que apareceu uma moça com uma máscara, assim, e eu fiquei, meu Deus, é o caos, é o nosso, é o que a gente tá vivendo mesmo. Isso aí, isso aí. Desculpa interromper vocês, só pra gente situar todo mundo, porque, na verdade, o Caleb toma logo o shot lá da droga, logo no início, né, e aí as coisas começam a acontecer. Mas, basicamente, a gente continua o episódio exatamente, sei lá, segundos depois de onde ele parou, no episódio 4, né? Mais ou menos, né? Porque eu acho que a gente começa, e eu acho que isso é importante a gente falar, a gente começa a saber mais do background do Serac. Isso. Eu acho que isso, do ponto de vista narrativo, é a coisa mais importante do episódio, porque a gente conhece todos os outros personagens, menos esse cara que tudo indica vai ser o antagonista nessa reta final, né? Até... É. Quando a gente entrou nessa temporada, tudo indicava a gente ter uma batalha, eventualmente, entre a Dolores e a Maeve, que a gente não sabe o que aconteceu com ela depois do último episódio, né? E, ao longo desse episódio, eu acho que uma coisa muito importante nesse episódio é que ficou... A gente foi mudando nossa percepção do que a Dolores quer fazer. O Maron já tinha falado isso em episódios anteriores, que talvez ela não estivesse lutando apenas pela liberdade dos anfitriões, mas também dos seres humanos. E, assim, pelo que a gente viu nesse episódio, parece que é isso mesmo, né? Parece que o Serac era o que o Antônio Hopkins fazia nos parques, o Serac faz no mundo real, né? Isso. E a Dolores veio pra quebrar tudo isso, né? Então, eu acho que uma coisa importante, e aí a gente tem que falar, que nosso querido Brasil aparece no episódio, né? Com o Vincent Cassel falando em português com um presidente fictício do Brasil, basicamente forçando a mão dele. Ele fala de alguns contratos que ele teria feito pra favorecer amigos e que ou ele para de fazer isso, ou ele ia ser derrubado e ele ainda mostra o general que seria o presidente caso ele caísse, né? É. Sim, é muito legal notar que, enfim, né? O ator que faz o presidente, a gente sente ali um sotaque de Portugal, né? Na verdade. É. Mas o Vincent Cassel, ele fala português mesmo. Inclusive, ele já fez filme em português, um filme chamado A Deriva, que é brasileiro, em que ele participa e tal. Foi bem legal ver esse momento, né? Não, e ele fala português melhor do que o presidente. Ah, não, com certeza. Eu tenho uma coisa que eu queria apontar, né? Nesse sentido do Serac e da forma que a narrativa vai voltando pra ele, né? Pra história dele. Eu acho legal a gente observar, assim, que é uma narração do Serac como se ele estivesse falando com o Reboan, né? Então, é como se ele estivesse contando a história dele pro sistema, né? E aí, depois a gente vai entender melhor o que é isso. Mas eu achei muito legal, assim, a forma como ele fala, assim, você, nós te criamos. Quase como se ele estivesse falando com um filho mesmo, né? No final, no final do episódio, eu não vou entrar, mas tem uma hora que ele, inclusive, fala mano a mim. Que ele fala meu amigo, né? Que logo ali no final do episódio, a gente vai chegar lá, mas ele chama de meu amigo, né? Isso. Sim. Sim. É, acho que é legal aqui, de novo, vamos lá. A gente vai conhecer a história do, que em português seria Roboão, né? Que é o nome do nosso sistema. E ele vai mostrando, inclusive, é interessante, mas por que Roboão, né? Por que Roboão e tal? Porque é interessante porque eles começaram uma linhagem, né? Eles vão criando de reis bíblicos. Então, na verdade, por exemplo, sei lá, Salomão, que seria um rei e tal, é a versão anterior, porque o Roboão é o filho do Salomão, é. Ele fala Saúl, Davi, Salomão e aí Roboão. Isso. Então, pode ser até que, se a história continuasse, fôssemos ver outro personagem aí, com o nome do sistema. Eu acho que isso tem uma... Isso é importante pra gente trazer aqui. Por quê? Porque, durante vários momentos do episódio, quando ele tá falando sobre o Roboão, ele tá falando de criar um Deus. Isso. O que que ele tá falando? Tem um diálogo, inclusive, eu gosto muito de alguns diálogos, essa temporada tem diálogos muito fortes. Em um determinado momento, nessa narração, ele fala assim, estamos num mundo novo com um objetivo, criar um Deus. Ou seja, construir você. Ele fala, ele tá falando pra máquina, ele tá falando pro sistema, e ele fala, quer dizer, que ele mostra ali no começo do episódio que a humanidade se perdeu, mostra a imagem de protesto, de guerras, etc e tal. A gente começa com a destruição de Paris, que é mencionada a um passando ao longo da temporada. Que tava no trailer, né? Quando naqueles trailers mostrava, entre os grandes eventos, né? Exato. Eles chamavam de evento nuclear em Paris, né? Exato. E aí, então, ele fala que é criar um Deus, quer dizer, a humanidade se perdeu, não tem um Deus, então a gente precisa criar um Deus que vai apontar a humanidade numa direção, né? E aí, por isso, faz sentido a referência dos reis bíblicos, né? Como nomes do sistema. É, eu acho assim, tem coisas bem interessantes. Esse personagem é muito legal. Acho que durante algumas semanas, né? Os fóruns questionavam a natureza da realidade em torno dele, né? Os fóruns estavam dizendo, por exemplo, muita gente achava que ele nem existia, né? Que ele nem existia, não, né? A gente tem que rever esses termos no contexto do Westworld. Eles achavam que ele nem existia fisicamente e que ele seria até um ser virtual, porque ele tá sempre em outro lugar falando com as pessoas. Ele é um holograma, ele é uma visualização do óculos e tal. Então, houve muita dúvida sobre a fisicalidade, né? A existência física dele. Eu acho que ainda tem espaço pra ter essa dúvida, mas eu acho que esse episódio traz ele, porque como dá perspectiva pra história dele, traz ele pro mundo real, digamos assim. Tipo, ele existe supostamente, a gente pode estar sendo enganado de alguma maneira, mas ele existe, ele tá realmente fisicamente no mundo, que o que ele tá é sempre protegido, ele tá sempre longe da ação pra se garantir, porque ele é um fora vez em que ele matou o presidente que financiou, o presidente da empresa lá, o pai do Liam, o pai do Liam, que eu achei que ele sujou a mão de uma maneira completamente fora do que eu imaginava, né? Ele deu o trabalho de arrastar o cara. Nossa, pois é, dá um discurso todo, né? Eu acho que isso é legal, a gente fica sabendo como que ele se associou ao pai do Liam. Como que a Insight chegou a ser o que é, né? Eles precisavam de um financiador, o pai do Liam, que eu não lembro o nome, eles chamam apenas de Dempsey, acho, né? É, é Liam Dempsey também, porque o filho é o júnior. Ah, então tá. E aí, ele financia, inclusive, eles começam a perceber que o cara vai entrar no meio do caminho deles, quando o sistema de fato funciona, e o cara quer saber, quer ter retorno logo, etc e tal. Tem até uma cena legal, que quando eles falam que, o cara vira e fala assim, mas vocês roubaram 100 milhões de dólares pra fazer isso? Eles falam assim, não, a gente roubou 5, e a gente ganhou 95 no mercado financeiro, prevendo as ações onde elas iriam estar, né? É, isso aí. É, e dá a entender que eles precisavam de dados também, né? Não só... Ah, sim. É, não só o financiamento, né? E que, eu acho interessante a gente falar disso também, porque o tempo todo, na narração do Será, que ele fala como se o Dempsey fosse o único problema, né? Como se a ganância do Dempsey fosse o problema, e ele e o irmão dele, e mais pra frente só ele, né? Tinham os motivos, assim, a motivação pura, que estavam com a razão na história. E não é bem assim, né? Eu acho que é sempre bom lembrar que a perspectiva dele sobre isso, e que ao longo, conforme vai passando, você vê que o Será, que também não é... A gente já sabia que ele não era flor que se cheire, mas que a coisa é bem mais complicada do que isso, né? Inclusive, a forma como ele... Não só como ele usa o Roboão, né? Mas como ele planeja as coisas em torno dele. E que, lógico, tem sempre ali alguém que vai se beneficiar, né? Não são os mais fracos. E que essas coisas, a gente vai vendo muito também pelo discurso do Liam Jr., né? Conforme ele vai andando com a Dolores e com o Caleb, ele vai falando umas coisas, e assim, eles vão ficando horrorizados, mas é toda a mentalidade em torno, né? Do sistema. Eu acho que tem uma coisa muito legal na maneira como eles construíram esses personagens, né? Que a primeira coisa é assim, o Liam, que era a face visível, né? Da empresa, aquela coisa... Aquele cara maneiro, né? Que olhava pras pessoas e ficava falando aquelas baboseiras de relações públicas e tal. E aí você vai vendo como ele é, no fim das contas, pequeno, né? Como ele é um... Primeiro que ele é uma fachada, né? Aí a gente vai ter que transferir nossa percepção pro Serac, que é quem realmente tá fazendo as coisas, mas ele é uma fachada. Segundo, que ele é o quê? Ele é um clássico subvilão, né? Aquela pessoa preconceituosa, que acha que realmente ele é superior a todo mundo, porque ele tem o direito de controlar a vida dos outros e tal, não sei o que lá. E aí você vai vendo ele realmente murchando, né? Tipo, até a morte dele naquela cena no final do episódio. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal aqui, que é os truques narrativos usados, muito eficientes, que é assim, a gente vai ver o Serac que tá contando a história, né? Porque ele tá contando, enfim, tá conversando com o Roboão. Mas eu acho que tem uma coisa muito forte, que é aquela ideia do narrador não confiável, né? E ele não é confiável por uma série de motivos. Então, uma parte que é uma dimensão que a gente consegue perceber, que é como ele tá contando e a gente vê os acontecimentos, ao fazer isso, você já consegue ter aquele contraste entre o que ele diz e o que tá acontecendo quando você presencia os fatos e tal. Mas você vai percebendo essa ambiguidade, né? Até de como é, assim, as pessoas criam uma história pra justificar o que elas fazem e aí você vai vendo a execução como algo muito menos nobre ou muito menos... É nobre mesmo do que parece, né? É, exatamente. O que eu acho, ele, supostamente, ele começa a fazer tudo isso pra impedir a extinção da humanidade, né? Ele justifica e mostra até os gráficos no sistema que, em todas as simulações, essas pessoas, a palavra que ele usa, acho que é outliers em inglês, essas pessoas que... Tão à margem, né? Isso. É, que não são, entre aspas, normais, são as responsáveis pela eventual destruição da humanidade, né? Então, ele justifica, ele usa isso como justificativa pra criar um sistema que determina o caminho, determina a vida de cada uma das pessoas do mundo, né? E aí ele tenta peneirar essas pessoas que estão fora da norma e colocá-las dentro de um centro. Inclusive, eventualmente, ele acaba fazendo isso com o irmão dele, né? Que, na verdade, é o gênio por trás do sistema, como a gente vê na história, né? Mas é isso, assim, é uma pessoa que, por mais que, eventualmente, no começo, as intenções possam ter sido boas, acaba se perdendo dentro dessa narrativa que ela mesma cria dentro da cabeça e aí acaba fazendo coisas horríveis em nome dessa suposta intenção, boa intenção do começo, né? Eu acho que tem uma coisa bem interessante nessa colocação dele, né? Porque eu acho que os outliers, né? Enfim, esses marginais que ele cita que o irmão dele era um deles, né? Como essa colocação dele era completamente contraditória, né? Porque, primeiro, quem criou o sistema foi um marginal, vai. Foi uma pessoa à margem, que foi o irmão dele. Aí, ele pega, assim, na verdade, no fim das contas, é claro que essas pessoas são imprevisíveis e elas podem tanto levar para um extremo de algo muito ruim como para um extremo de ser algo muito bom, né? Ou seja, libertar as pessoas e tal. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, eu tenho um plano e quem não segue o meu plano é um problema, né? No fim das contas, é essa que é a essência dessa discussão deles, assim. Porque, de certa forma, né? A gente vai vendo as decisões desses personagens, né? E eu acho que são coisas muito fortes e tematicamente muito importantes na história, assim. O Serac, ele fala um monte de coisa, mas a gente vê a atitude dele diante do presidente, né? Do presidente brasileiro lá que ele está manipulando. Então, você vê que, na verdade, ele está fazendo um grande jogo de influências e tal. Aí, tem uma coisa que eu acho que é super importante a gente não esquecer, que é o seguinte. De um lado, a gente tem a Dolores, que é também uma marginal, né? Ela é alguém que emergiu, né? Do nada e tal, não sei o quê. E que ela tem uma coisa que foi muito importante no episódio anterior, que a gente descobre que, pelo menos em grande parte, ainda tem uma última pérola para a gente descobrir o que aconteceu, mas, em grande parte, ela se jogou. E é ela que está se expondo, né? Porque ela pegou e falou assim, eu vou me jogar aqui, eu vou me colocar em quatro corpos, pelo menos, para tentar executar o que eu acho que é a tentativa de salvar a humanidade. Então, é engraçado, porque, num primeiro nível, a gente fala assim, pô, essa mulher acha que só ela resolve tudo? Só que, num outro nível, e a própria Elisa Joy fala sobre isso numa entrevista, é assim, não. A gente pode interpretar também como alguém que, se é para arriscar e, eventualmente, morrer, eu não vou mandar ninguém. Eu vou fazer tudo. Eu vou me arriscar. Eu vou fazer o sacrifício. Eu não quero que ninguém morra por mim. Eu faço isso. Eu vou morrer por mim, né? Ah, eu não concordo muito com essa... Com essa colocação, assim. Porque eu acho que, tipo, ela não teve nenhum problema em fazer isso até agora, sabe? Para mim, fica mais a impressão de que ela só não faz mais isso porque não, tipo, não tinha mais quem colocar em risco também, sabe? Dá a impressão que é mais assim, ah, para fazer um bom trabalho, quem melhor do que você mesmo, sabe? Boa, boa. Essa é a frase que ela usa. É, não num sentido tão, assim, nossa, que boazinha, sabe? É mais assim, putz, não tenho mais ninguém para colocar na linha de frente, vou eu mesma, assim. Mas tudo que ela fez até agora na série, né? Não digo nem nessa temporada, indica que ela não tem nenhum problema em machucar as pessoas, não, sabe? Machucar as pessoas, hostes, enfim. O que você acha disso, Gui? Então, eu acho que tem uma outra questão, uma outra discussão importante para isso aqui que a gente está falando, que é a seguinte, tem uma cena, e aí a gente vai trazer um outro personagem importante que aparece nesse episódio que a gente ainda não mencionou, que é o Bernard, né? A gente vê a cena dele com o Martin no começo, e eles estão tendo uma, com o Martin, que na verdade é a Dolores, né? Eles estão tendo uma discussão sobre a guerra que está chegando, e que o Martin fala para o Bernard que ele vai ter que escolher um lado, né? E dentro desse diálogo, uma das coisas que o Bernard fala para o Martin, é Martin, entre aspas, de novo Dolores, que entrar no corpo de uma outra pessoa te muda, e ele começa a levantar a possibilidade de que as cópias da Dolores, que estão nos corpos do Martin, da Charlotte e do Musashi, de repente não são mais a mesma pessoa, porque a experiência que essas pessoas têm dentro desses corpos é diferente, então acaba mudando, né? E aí, em cima disso, também tem uma outra questão, que é a gente começa a saber um pouco mais do porquê o Bernard foi a outra pérola que ele trouxe. A Dolores, via corpo do Martin, fala para ele que ele é o único anfitrião que é insubstituível, que não dá para trocar por outro. A gente não sabe a razão disso, mas isso é um outro ponto importante, quer dizer, por alguma razão, e o próprio Bernard verbaliza isso, ele fala assim, eu acho que ela tem um papel para mim dentro disso daqui, né? Então, a gente começa a saber porquê que ela escolhe, não é simplesmente para manter ela em xeque, ele tem no plano, a gente não sabe ser maquiavélico ainda, mas no plano dela, existe um papel importante para o Bernard, e é uma outra discussão que a gente tem que trazer aqui. Que pode ser, inclusive, alguma coisa implantada dentro dele, que ele não conseguiu terminar aquele diagnóstico no outro episódio, né? Ele é meio que interrompido, então, ainda tem ali, talvez seja o Ford, talvez seja, sabe lá o que que é, talvez seja ela, talvez, na verdade, não esteja nada com ela, né? Talvez ela tenha jogado todas as informações que supostamente estariam com ela dentro do Bernard, antes de trazer ele de volta. E está todo mundo achando que ela... Faria todo sentido, faria todo sentido isso, porque como ela está se arriscando fisicamente, né? Faria sentido ela ter, ou pelo menos não ter jogado tudo, mas ter feito uma cópia e colocado dentro do Bernard. É, voltando aqui para o ponto da Isa, só para... Eu acho, assim, que a Dolores acha isso que eu falei um pouco, porque eu acho que a Dolores mudou o ponto de vista dela sobre a humanidade à medida que as temporadas foram andando, assim, claramente na segunda temporada, ela achava os humanos uma escória, né? Ela estava disposta a matar os humanos sem pensar duas vezes e tal. E eu acho que nessa... Quando ela passa pela biblioteca, ela muda a maneira dela de enxergar. Ela vê que, na verdade, esse... De novo, é o Alexandre falando, tá? Minha interpretação da história. Então, vocês podem... Quero saber o que vocês acham. A minha sensação é de que ela muda a perspectiva dela, porque ela vê que, na verdade, tem esses... Esses homens que vão tentando o tempo todo direcionar a humanidade, porque eles se acham, né? No direito de fazer isso, como a gente viu o Leon falando e tal. E aí, ela quase que se enxerga, enxerga que, na verdade, o humano comum, ele tá na mesma situação que o robô médio ali do Westworld, assim, né? Que, na verdade, o tempo todo, quando a gente vai criando esses sistemas, a gente, em vez de criar coisas que nos libertem, a gente vai criando sistemas que nos aprisionam, porque a gente busca uma ordem impossível que destrói tudo que a gente tem de mais especial, né? Se os seres humanos são essas partículas do caos, assim, quando você impõe sistemas super rígidos pra controlar o tempo todo o destino deles, você, basicamente, exterminou a humanidade, quer dizer, virou todo mundo robô, né? Virou todo mundo... Tá todo mundo preso nos seus loops e tal. Eu acho que o que é interessante nesses dois personagens, que eu acho que é onde eu queria chegar aqui, é que, embora, ela possa ter uma visão nobre ou egoísta, mas com nobreza e tal, não sei o quê, eles são realmente lados diferentes de uma moeda mesmo, de uma mesma moeda, porque, no fim das contas, ela não quer saber, ela vai fazer do jeito dela, ele faz do jeito dele, a diferença é que ela acredita tanto no que ela tá fazendo, que tá claro, nem que ela tá disposta a desaparecer, a morrer, o Martin pega e morre pronto, tipo assim, ela não tá se preocupando se ela vai tomar tiro, se ela vai se arrebentar toda, não sei o quê. E aí, de novo, você vê como é que tem várias camadas, essa coisa dele fala assim, você morreu tantas vezes que você acha que você é imortal. Então, o que eu acho legal é não ter esse ponto de vista, eu acho que assim, e de novo, eu acho que é uma abordagem desses autores, assim, são personagens, acho que o plot tá ali tentando dobrar os personagens, mas são personagens com pontos de vista muito fortes, assim, que estão se digladiando, assim, ela tem um ponto de vista, ela não precisa estar certa em tudo, ela é bem complexa, e o Serac, a gente viu hoje que é um personagem também bem complexo, bem cheio de nuances e tal, e que esses objetivos, esses grandes objetivos, às vezes, se perdem no meio da execução, né? Para, para, para tudo, cessar funções motoras. Interrompemos esse programa para dar um lembrete muito útil em tempos de quarentena. Se já era legal poder ter acesso à programação da HBO por demanda a qualquer momento e em qualquer lugar, em uma época em que a gente tem que ficar em casa, a HBO Go é uma ótima forma de se entreter. É, e tem para todos os estilos, né? Por exemplo, se eu quiser ver uma série com personagens de quadrinhos, tem? Moleza, Watchmen, que a gente, aliás, fez um ótimo podcast sobre ela, né? E tem também Monstro do Pântano. E Fantasia, Gui? Fantasia tem também. His Dark Materials, a série original da HBO baseada na obra de Philip Pullman com Ruth Wilson, James McAvoy e Daphne King. Aliás, é mais uma série que a gente fez um ótimo podcast. Tem alguma coisa de mistério? Oh, tem o Outsider, né? Que é baseada na obra do Stephen King, foi criada pelo Richard Price, que é só o cara que fez Night Off, The Doors, The Wire, entre outras. E ainda tem no elenco a Cynthia Erivo, que foi indicada ao Oscar, e o Ben Menderson, que arrasam. E tem coisa com temática mais jovem, Ogir? Claro que tem. Tem pra todos os gostos. Tem Katie King, com uma temática mais leve, e tem Euforia, com uma temática um pouco mais ousada. E olha, quem já assina HBO na TV Paga tem acesso usando apenas as credenciais da operadora. e quem quiser assinar só HBO Go faz isso pelo app que está em todas as lojas de aplicativos. Então, dado o recado, vamos voltar, né? Vamos voltar pro programa porque tem muita coisa pra falar ainda. E aí, o que vocês acharam da forma como ela liberou as informações, como instaurou ali, trouxe de volta o caos, assim? Achei bem emocionante o momento em que as coisas começam a acontecer, pra falar a verdade. Eu acho que assim, antes de responder a sua pergunta, Isa, eu queria só fazer um comentário em cima do que o Marão falou. Quando ele fala que o Serac e a Dolores são dois lados da mesma moeda, a minha única questão com relação a isso é que, na minha opinião, essa moeda não tem dois lados. Tem uma outra ponta dessa equação que a gente ainda não sabe qual vai ser o papel na reta final da série, que é a Maeve. Porque se a gente fosse deixar o destino da humanidade na mão do Serac ou da Dolores, eu não me animaria às chances da humanidade, entendeu? Isso. Eu ainda não tô 100% convencido que agora a Dolores quer ser uma liberadora de povos, ela quer ser a Daenerys de Westworld, entendeu? Eu ainda acho que a gente precisa ver qual que é o papel da Maeve nisso tudo, se ela vai ser uma terceira via ou se ela vai acabar lutando junto com alguma das partes, porque a gente sabe que o Serac traz ela pro mundo real, mas se a Dolores de fato tem essa intenção que parece que ela pode ter nesse episódio, de repente a Maeve eventualmente vai acabar lutando ao lado da Dolores ou de novo, ela pode ser uma terceira via. Então, essa moeda pra mim ela não tem dois lados, ela tem três. E aí voltando... Ou quatro, porque temos o Caleb ainda. Exato, que a gente não sabe o que é e é dele que eu queria falar, porque a gente falou da Dolores, falou do Serac e o Monte e a hora que a Isa falou do modo como ela libera as informações e tal, tem uma cena muito legal do Caleb com o Liam no metrô. Eu acho que a gente pode resgatar a história do Caleb do começo do episódio desde a hora que ele é drogado, né? Porque... E aí a gente chega nesse lugar que a Isa falou que é... Quando o Liam espeta a droga no pescoço dele, a Dolores pega o Liam e aí a gente só escuta no áudio, porque a gente tá vendo pelos olhos do Caleb que ele tá grog. Ela pergunta o que é isso, ele fala a Germa e eu não sei o que faz. É uma droga recreativa, né? Exato. Comenta isso. Num primeiro momento, ele começa a ver tudo em preto e branco, as cenas dele ficam todas em preto e branco e tem uma pegada meio de filme noir, né? Com 10, uma coisa que é bem legal, né? Aí a gente chega no momento da perseguição que eu queria falar dessa perseguição porque é uma das perseguições mais criativas que eu já vi em filme, em série, né? E que fica... É tipo como se fosse um filme de ação, mas meio épico também, né? Exato. E também vai mudando ali e fica muito legal. E eu queria trazer uma referência que pra mim é sensacional. Durante um determinado momento da perseguição, tá tocando Cavalgada das Valquírias, do Wagner, né? Que é a música que toca em Apocalipse Now, naquela cena dos helicópteros americanos no Vietnã, né? E essa referência é importante porque as valquírias na mitologia nórdica são entidades que coletam as almas dos guerreiros que morrem em combate e levam pra Valhalla, que é o paraíso, né? Você tem que morrer em combate, etc e tal. Eu tenho certeza que é por isso que essa música foi colocada naquele momento no Apocalipse Now e eu acho que, de certa forma, é uma homenagem que os criadores da série fazem ao filme aqui, né? E aí, nesse momento, tem um outro momento que a música troca e o Caleb olha pra Dolores e até toca uma outra música, uma outra música clássica que agora me fugiu o nome. É como se fosse um romance, né? Assim, ele tem olha pra ela e todas as luzes estão claras, o rosto dela tá iluminado, as coisas estão meio em câmera lenta, né? É, é. Meio romance. Num determinado momento, a Dolores olha pra ele e até parece que rola uma correspondência de olhares ali e tal. Quando ele volta, aparecem os mercenários, que é aqueles mercenários que ele tinha feito um job lá no começo da temporada, né? O cara olha pra ele e fala Ih, eu sei o que você tomou. Você tomou, Jorra? E aí, ele avisa, faz um aviso pro que? Ele toma cuidado com o último ato. E isso aí. Quando ele chega, quando ele sai do metrô, depois que a Dolores libera todas as histórias, ele pergunta pro cara qual ato que é esse? E aí, o cara vira e fala assim, é a realidade, cara. E aí, a gente tá nesse lugar. Esse momento, muito foda. Foi muito foda. Porque eles saem do metrô num mundo em que as pessoas sabem das histórias e eles veem um monte de gente brigando, né? Isso, isso. Aliás, esse episódio, né? Os episódios em geral tem muita música e muita música camuflada ali e tal. Esse episódio tem Night Club do Iggy Pop, tem Emerge do Fisher Spooner e tem uma das minhas músicas que assim, eu basicamente, pô, eu choro com muita coisa do David Bowie porque sim, porque, because David Bowie, né? E tem Space Audit do David Bowie e tal. Então assim, esse episódio, ele é carregadíssimo de informações. Esse episódio é um download de todos os tipos e tal. É engraçado porque eu usei um mega clichê, né? Dois lados da mesma moeda. Eu ia emendar com, é, isso é um clichê e o Gui brilhantemente chegou e falou assim, não, 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 não é esse clichê não, é isso aqui e tal. Mas eu acho que assim, de novo, olhando pro Jonathan Nolan, eu já falei aqui no podcast antes assim, o Jonathan Nolan antes dessa série ele fez uma outra série que era o Personal Interest que falava sobre essa temática do controle, né? De uma máquina controlando o nosso futuro, o nosso destino e tal, não sei o que. Então eu acho muito interessante como alguns desses autores, eles têm uma visão, né? Super futurista e ficam trazendo esses temas e parece que eles amam todas essas coisas. Mas quanto mais você vê esses artistas atuando juntos, né? Escrevendo essas histórias, como a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, na verdade vão revelando uma visão super humanista, né? Tipo, que a solução não tá nesse sistema perfeito que vai tal, 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 tal. Não todas as soluções. E a solução também não tá nesses supostos abnegados e tal, não sei o que, não sei o que lá, que tem uma historinha, não sei o que. E que no fim das contas o cara vai e fala sobre os outliers, isso, os outliers, aquilo e tal. E a resolução da história tá nessas pessoas que realmente agem fora de um plano perfeito, né? Que tão reagindo. A gente é um pouco isso, assim. E eu gostei dessa comparação do Gui. Cara, eu prefiro um mundo onde a solução não tá só nesses dois, não. Onde tem a Maeve, onde tem o Caleb com suas imperfeições e com seus corações e com suas histórias pra tentar resolver isso. E eu acho que é um pouco assim, tipo, eu acho que a resolução tem mais a ver com Maeve e com Caleb do que com Dolores e Serac que parecem mais o problema do que a solução em alguns momentos. Sim. Em cima do que você falou, Maron, tem uma última cena importante que a gente ainda não comentou aqui, que é a cena que o Leon morre na praia, né? O Leon começa a falar um monte, ele já tinha falado pros dois mercenários que a vida deles, eles morreriam logo e tal. E ele começa a falar um monte que eles são o problema do sistema, que a gente não consegue limpar o sistema de pessoas como vocês e tal. E aí ele olha pro Caleb e fala, você é o pior de todos. Nesse momento, o Caleb começa a ter uma lembrança que a gente não sabe o que é, a gente não sabe nem se o Caleb sabe o que é, né? Quando a personagem feita pela Lina Wave dá um tiro nele, pega o óculos dele, que é o óculos que eles conseguem ler tudo e sai andando. O Caleb ainda tenta salvar, né? Mas a gente fica, então, com essa lembrança do Caleb e parece que o Leon tá tentando falar alguma coisa pra ele e o Caleb tá tentando, fazendo pressão no ferimento pra ele não morrer. Mas, então, tem essa lembrança. A gente não sabe, de fato, quem é o Caleb, se por alguma razão, não foi coincidência que a Dolores tenha encontrado com ele, se por alguma razão ele, de repente, tem algum papel maior a desempenhar nessa batalha que tá se desenhando. Eu tenho duas coisas pra falar, né? A respeito, assim, eu acho que nesse momento em que ele fala que o Caleb começa a ter alguns flashbacks e que, combinado com a fala do Leon, né? E com toda a motivação do Será, que a gente fala, pô, tem essas pessoas aqui que podem acabar mesmo com o mundo, extinguir a humanidade, elas são perigosas. E aí você começa, a gente tem um flashback do Caleb que é um pouco diferente, né? do que a gente já tinha tido, que era meio como se ele estivesse torturando uma pessoa, né? Dá um pouco essa impressão, né? Que ele tá interrogando ali e eu percebi que essa pessoa que ele tá, que tava na cadeira e que depois um outro flashback dele tá indo atrás dele é um ator chamado Henrique Colantoni, que ele é bem conhecido. Ele fez Just To Be, Verônica Mars e tem nos créditos, né? Ele é uma pessoa que chamou o Whitman e, assim, eu acho que eles não chamariam esse cara pra ser uma coisa qualquer, né? Com certeza tem uma importância ali nesse flashback do Caleb que eu concordo com o que o Gui falou, assim, tipo, provavelmente é uma coisa que a Dolores já tinha em mente, sabe? Porque ainda no fim eles têm esse momento, né? De ele falar, assim, eu sou diferente e ela fala, eu também, né? É. Henrique Colantoni que também, além de tudo, estava em Personal Interest e tinha um papel de destaque na série também. Ah, meu Deus! É, eles vão trazendo, né? Os caras que fazem trabalhos incríveis pra eles. É, pois é. Retomando também o seguinte, vamos lá, você citou, Isa, o momento em que ela entrega pra todo mundo o seu perfil, né? Tipo, quando você faz o download de dados e descobre tudo que o Facebook e o Google tem sobre você. Só que com o plano pro seu futuro, né? Esse que é o problema. Essa história é bem interessante e eu acho que tem uma discussão forte aí sobre o seguinte. Um, ela mandou pra todo mundo e ninguém nem sabia o que tava abrindo e, né? Ela não se preocupou se as pessoas tinham o direito de dizer não, né? Eu quero saber ou não quero saber. Eu acho que é uma coisa bem legal porque tem um lado da história que é assim, não, a minha privacidade, a minha autoprivacidade e tal. Não, pera aí, essa é a sua história, você devia saber a sua história. Então tem uma coisa bem telemática que são legais sobre, pera aí, a gente é adulto, a gente quer saber, a gente quer o controle da nossa vida ou a gente quer o tempo todo entregar o controle pra outras pessoas e tal. Mas há um lado dessa discussão que são pessoas que falam assim, pera, mas ela tinha o direito de impor pra todo mundo jogar essa informação? Que negócio é esse? Essa ditadura e tal, não sei o que. Eu prefiro engolir a pílula ruim ali, passar um aperto, mas saber ter o mínimo de informação sobre a minha vida, saber o que tá acontecendo. Então, mas nisso deu a impressão também, pode ser que eu tenha, esteja errada, mas que algumas pessoas também tinham informações sobre as outras, sabe? Então, você vê a mãe tendo informação sobre a filha, você vê a personagem da mercenária vendo sobre o irmão dela e... É porque tinha gente brigando, né? Tipo, parece assim, você fez isso comigo, né? É, assim, meio como se tivesse, assim, todos os dados estão disponíveis pra todo mundo. É, isso a gente não sabe ainda, né? Talvez a gente tenha um outro ponto de vista no próximo episódio, também concordo, Fiquei um pouco com essa impressão que aí essa é uma questão importante, né? Quando a gente for ter essa discussão. O que eu acho também um pouco bizarro, e eu voltei nesse ponto porque, assim, o que eu acho mais bizarro da história é que ela tá lá com o Caleb do lado dela. O mundo inteiro recebe seus arquivos pessoais, menos uma pessoa. O Caleb, que continua convenientemente não sabendo direito quem ele é, né? Me pareceu em algum ponto da história que assim, não foi por acaso que a gente teve toda essa demonstração ali daqueles campos de concentração em que ele joga as pessoas que são diferentes e tal, não sei o que. Me parece cada vez mais porque ele fala, né? Você recolhe eles, coloca eles aqui no campo de concentração e depois manda eles pra algum lugar pra eles morrerem no meio do conflito. A gente não mata eles, a gente joga eles no mundo numa situação em que eles não têm muita chance de escapar. Então, pra mim, é até um pouco um problema isso, né? Porque parece que o Caleb é um escolhido, né? Porque ele foi jogado, tal, volta, não sei o que. mas certamente teremos alguma reviravolta ligada a essa história do Caleb que a gente vai saber, sei lá, em breve, porque já estamos chegando perto do fim dessa temporada. Sim. É isso, então, né? Todo mundo ansioso pro próximo episódio? Demais. Cara, eu confesso assim, foi até engraçado, né? Antes da gente gravar aqui, o Gui fez a clássica pergunta, né? Tipo, e aí, o que vocês acharam do episódio? E eu gostei muito do episódio, mas eu fiquei com a sensação de que talvez fosse o episódio menos fácil das pessoas gostarem. E a minha resposta foi o contrário, porque foi aquela resposta meio, talvez fugindo da pergunta, que era assim, é, eu sou um fã desses autores, né? Eu sou um fã deles. Então, assim, tipo, da Lisa Joy e do Jonathan Nola. Então, a tendência é de que eu sou, às vezes, talvez eu vou tender a ficar buscando essas referências, então eu acabo gostando até dos episódios difíceis, que as pessoas não vão curtir tanto, né? Uma resposta complexa e meio fugindo pela tangente. Eu gostei muito do episódio, fiquei tenso, e teve um momento da história que eu falei assim, cara, será que isso tá acontecendo mesmo? Porque, porque ou será que ele é tão ridiculamente superado pela Dolores nesse episódio? Ela vai, o cara que devia saber tudo, ele vai sendo superado por ela em vários, em vários momentos. Eu cheguei a achar que esse episódio não tava acontecendo, que esse episódio, na verdade, era a gente dentro do Roboão lá. Ou da onda do Caleb, né? Da onda do Caleb, eu, durante alguns segundos, eu achei, até eu entender o que era a droga de verdade, que demora uns minutinhos ali pra gente entender o teor da droga, mas eu cheguei a achar que sim, ferrou, a gente vai passar o episódio inteiro num sonho do Caleb, que se esperou, odeia esse tipo de episódio, tá? Aí, depois, quando tudo vai acontecendo, eu cheguei a achar, até porque ela, que é uma coisa legal da série, tipo assim, ela, quase que ela resolveu grande parte dos objetivos dela no quinto episódio, né? Tem mais três ainda. Ou seja, a série não tá segurando, né? Tipo, vambora, vamos fazer acontecer e tal. Mas eu achei durante um tempo, era o seguinte, esse episódio é uma das simulações que o Roboão roda pra prever o futuro e que o Serac estava, na verdade, pô, olha aqui, vai acontecer isso, agora eu vou evitar. Eu cheguei, eu julgo que eu achava que o episódio ia acabar e que eles iam, e que ia rolar aquele momento tipo, eu tenho que evitar que ela, sabe? Tipo assim, que era o Serac dizendo, desgraçada, ela vai ver só, agora eu vou evitar tudo isso que a gente viu nesse episódio. Ainda bem que não foi isso, tá? Eu odeio isso. Mas, eu gostei dessa coisa de que durante grande parte do episódio, você tá realmente, você não tá, você não sabe onde você tá pisando, né? Os pontos de vista tão mudando e tal. Esse episódio é caótico, deliciosamente caótico, eu acho que é, a gente entender os pontos de vista super conflitantes que tão em jogo aqui, né? Eu acho que é engraçado assim, a Maeve, o Bernard, tem aí uma trindade de personagens muito importantes que realmente completam esse mosaico ali de possibilidades, assim. E o Serac que foi introduzido nessa temporada que é um personagem fascinante também, né? Esse episódio dá essa dimensão pra ele. Inclusive, antes de terminar aqui, eu tava lendo que o Vincent Cassell foi avisado, que já tá virando uma tradição desse personagem muito específico, assim, ele teve uma conversa com o Jonathan Ola e a Lisa Joy em que eles basicamente contaram tudo sobre o personagem pra ele, a visão do personagem, a grande visão tava dada e as surpresas vieram no roteiro com as situações que foram acontecendo, mas ele é um cara que tinha uma visão super específica ali, já tinha o personagem formado na cabeça dele, segundo as entrevistas que ele deu aqui. O Vincent Cassell acha que a visão do Serac é uma visão... Como é que é? Ele usa um termo ótimo que é assim... Que o Serac é um fascista legal ou algo do tipo. Claro que ele tá sendo profundamente irônico, né? Tipo assim, que é um cara que chega assim, não, beleza, esse é o mundo que eu quero. É um mundo maravilhoso, tá, gente? Que a gente... A humanidade não vai mais se autodestruir, que é importante lembrar disso, né? Nas simulações do Roboão ou da versão anterior do Roboão, todas as simulações davam a humanidade acaba, a humanidade acaba, a humanidade acaba. Como é que a gente escapa de acabar? E esse é um ponto importante do plano do Serac. Como é que a humanidade sobrevive a ela mesma? Segundo ele, esse é o grande objetivo dele, né? Objetivo nobre. Como se pra gente sobreviver, a gente tivesse que extirpar esse nosso livre-arbítrio. E acho que esse é um tema importante pra essa temporada. É isso, gente? É isso. Isso aí, com certeza. Bom, acho que temos três, os três episódios finais, eu acho assim, até dado que aconteceu no episódio dessa semana, os três episódios finais prometem muito, porque eles não tão segurando, né? Tipo assim, as coisas tão acontecendo, né? Tipo, é muita coisa acontecendo por episódio, né? Bastante coisa, eu acho que, enfim, vão ser três episódios bastante carregados até o final da temporada. É, pois é. Ó, eu amei, quero, estou aqui ansioso pra semana que vem e eu acho que tem uma coisa importante aqui, né? Eu falava isso antes sobre Westworld, né? E volto a repetir agora que é o seguinte, essa é uma série que a gente não sabe o que vai acontecer no episódio seguinte. A gente não sabe se é uma mudança de gênero como aconteceu agora vários no mesmo episódio. A gente não sabe que personagem a gente vai acompanhar. A gente não sabe se de repente... É impressionante como a gente sabe. Ela se reinventa cada episódio, né? É, é. É impressionante, né? Então, nos veremos semana que vem. Domingo à noite temos o próximo episódio, episódio 6 da terceira temporada. E na segunda à noite teremos o podcast comentando os sensacionais eventos do episódio 6 de Westworld. É isso. Todos ansiosos. Gente, muito feliz de estar virtualmente com vocês aqui. Eu sinto falta dos nossos encontros no estúdio pra gravar, né? Sim, foi bem diferente essa vez. Pois é. Mas é legal ter essa conexão mesmo. Isso aí. Muito álcool gel na mão e fiquem em casa. Por favor. Fiquem em casa porque tem HBO Go com um monte de coisa legal pra vocês assistirem. Aproveite, hein? Um beijo. Abraço. Tchau, gente. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere